Teve início a terraplanagem numa das grandes avenidas do bairro São Pedro. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está intensificando os trabalhos de revitalização das ruas do bairro, que fica ao lado do conjunto Pampulha. No local, as avenidas serão asfaltadas e as transversais receberão calçamentos. Além disso, o bairro vai receber luminárias em LED. A gestão municipal também garantiu a construção de uma escola. Fazendo com que o bairro seja contemplado com a educação, com a infraestrutura e já já com certeza com a saúde. Essa parceria, essa vontade que nós temos de desenvolver o município, de fazer com que o município esteja com infraestrutura, saneamento básico, toda a educação necessária, é um cumprimento da nossa gestão e gradativamente estamos vencendo bairro a bairro. Já já nós teremos atuações em todos os bairros da cidade de Caxias. Outro trabalho que será realizado posteriormente na comunidade será o de regularização fundiária. Onde a gestão vai entregar os títulos de propriedade a cada morador. Já estamos fazendo o serviço de georreferenciamento de todos os bairros da cidade como um todo. Esse é o principal serviço para dar início ao processo de titularização. Então, com certeza, já fizemos Luísa Queiroz, Vila São José, já fizemos Vila Esperança, Soledade. Estamos chegando já já no bairro São Pedro, como também Volta Redonda, Coab, Nova Caxias e todas as casas de todos os bairros do nosso município. Tchau. Tchau.